Agora era uma gotinha, nanipiroca, babi, pelada e zese Vamos chamarê o coreano mais chamarê o core-o-re O co- Que oi, que o jajoi, que o jajoi, já vi vagina, gente Holy shit Pyong Lee, vem pra casa Que isso, porra? Pyong Lee Olá, alô Eu vejo você no Instagram Mesmo? Não Não Tem um presente pra vocês É, baralho, baralho aqui, você vai me ajudar, babi, pode ser? Quero ver a babi lembrar depois da carta, mas eu vou dar É pra escolher? Não Quem km Quem te Mas no cu Mostra pra todo mundo que tá aí Ó, ó, ó Vou pegar a carta, eu vou colocar mais ou menos no meio Caralho Eu tô chocada Coloca a sua mão em cima, babi Ok Um, dois Sentiu alguma coisa? Não Não, nada Cura cima Virada pra cima Tem uma coisa Ela não pode ser a primeira E ela não pode ser a primeira Tum, tum, tum Agora quem gosta de mágica Vai bombar no cu Pio, io, io Opa, tá aí Olha, que estilou o lixo Eu tenho medo de mágico, velho Opa, tá aí